Baiana Baiana Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa ! Sabe a Bahia Senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Isse Mimbares Revira os urinhos Te vendeu Sou filha de São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Isse Mimbares Revira os urinhos ski dedeu Sou filha de São Salvador Amém